Gostando do deboche, do sarcasmo do ministro Flávio Dino, é ruim, né gente? Vamos ser sinceros, você tá em algum lugar com as coisas sérias, né? Pra tratar de coisas sérias para o país e vem alguém debochando, tratando como uma brincadeira, como um joguinho de futebol, não sei, né? É triste, triste, triste saber que essas pessoas estão no comando de um país, cara, no comando, num reino, né? Como se fosse que a palavra reino, ela tem um peso maior, né? Os caras estão no comando de um reino. Reino esse que é o Brasil, tentando mudar a constituição do país. Isso é muito grave, não pode ter essa atualização pesada, ela tem que ter uma atualização, mas nesse peso que estão tentando fazer, é grave. É uma minoria querendo descer na garganta da massa de mais de 200 milhões de pessoas, uma coisa que é difícil você concordar. E tem algumas pessoas, né, que estão lá lutando contra isso, contra esse ativismo aí. Vamos pedir a Deus pra que Ele entre com providência, porque é só Ele pra nos livrar disso, né? Vou ficando por aqui, não saia sem deixar o seu like. Você que ainda não é inscrito, se inscreva aí em nosso canal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.